É luxo só Tem um não sei o que que faz a confusão O que ela não tem, meu Deus, é compaixão Essa mulata quando, olha Essa mulata quando dança É luxo só Quando Todo seu corpo se embalança É luxo só Porém Seu coração quando se agita E palpita Mais ligeiro Nunca vi compasso tão brasileiro Eta samba cai pra lá, cai pra cá Cai pra lá, cai pra cá Eta samba cai pra lá, cai pra cá Cai pra lá, cai pra cá Mexe com as cadeiras Mulata Seu requebrado me maltrata Hum, olha Essa mulata quando samba É luxo só Quando Todo seu corpo se embalança É luxo só Tem um não sei o que que faz a confusão Hum, o que ela não tem, meu Deus, é compaixão Essa mulata quando Essa mulata quando Essa mulata quando dança É luxo só Quando Todo seu corpo se embalança É luxo só Porém Porém Seu coração quando se agita E palpita Mais ligeiro Nunca vi compasso tão brasileiro Eta samba cai pra lá, cai pra cá, cai pra lá, cai pra cá Eta samba cai pra lá, cai pra cá, cai pra lá, cai pra cá Mexe com as cadeiras Mulata Seu requebrado me maltrata Seu requebrado me maltrata Hum, olha Essa mulata quando dança É luxo só Quando Todo seu corpo se embalança É luxo só Porém Seu coração quando se agita Que palpita Que palpita Mais ligeiro Nunca vi compasso tão brasileiro Seu coração quando se agita Que palpita 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 Se una Que palpita Que palpita Obrigado.